Olha o Pop, goleiro infinito Esse goleiro aí é um 92 disfarçado Ah, é do contador, mano Pode ir, pode ir Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje Paz Boa, caralho, bolão Vamo, é a primeira partida aí do dia, rapaziada, tamo gravando aí Vamo aí Canalha, pô Tá gravando aí, pô Tá andando Tá, agora tá andando Voltei Tá gravado, pô Tô fazendo merda Tô fazendo duas merda seguida Fiz duas merda seguida, mano aqui Porra, bicho Fiz que ele ia bater, cara Nossa Fiz que você falta ainda Mac, vocês podem parar no meio, Mac, mas vou pular pra direita Caralho Esse cara tá bacana, hein Roberto Pereira O que? O que? Esse cara tá bacana, hein Roberto Pereira Roberto Pereira Tô 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 Ei, que isso? Tô 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 O que o Benelê está fazendo aqui em cima? Está mexendo ou não? Vai, está de uma pra caralho? Falta? Falta Tá bom, amou o muro dos caras aí Nossa, deixa eu passar pelos dois Vale 20 Vale 20? Vale 40 Toma então Ai cara Tentei alcançar com alguém aí E chegou Não, não, não Ele ia dominar Ele ia dominar Ele ia dar um tapa de cabeça pra gente da boca Eita Eita porra Boa Excelente, excelente Tira lá do carrinho não Vai Caraca Boa 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 Que golaço Na porra Caramba Já dominou o girão de esquerda Moleque A virada Eu fui achando que tinha feito merda Moleque Vai choca o cabelo Toma Vamos caralho Especialidade Alamanca Porra, cortando pra direitinho É, show de bola Cortando pra direitinho Eu faço isso Eu faço isso até na vida real Não dá muito certo É, não dá de vez em quando Não dá de vez em quando Não dá de vez em quando Foi contra quem que cometeu algo assim? Foi no Rafinha? Foi no Rodrigo Foi no Rafinha Na praia Caralho Ai Pode bater Pensei que ia ser o Benedito Pensei que ia ser o Benedito Boa Bom, prazo Já era Os caras vão desanimar agora Pra eles segurarem desse próximo louco Javier Pastore Final Trabando uma bala por cima Seria o Javier Pastore Trabando uma bala por cima Seria o Certo Em cima eu vou dar o pé Em cima eu vou dar o pé Não era pra ele não Não era pra ele não Não era pra ele não Fudeu Eita porra Só vai que eu fecho Passa o olho Eita porra Faz caralho Faz porra Porra Aquele pé ali Do Tietar O Neguinho quer jogar Esse Ligue é bravo Tá pesado Quando é contra dois assim O time parece que ficou mais leve Não sei se é headcap do próprio FIFA Pode ser Pode ser também Eu vou Eu vou Vai 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 A primeira vez, né? 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 Calma, moleque. Esse cara vai ter esse jogo, hein? Moleque, eu rasco esse vídeo aqui, moleque. Deixa eu achar. Pra você curtir. Como é que é esse áudio? Tiago manda tartaruga gemeno. Tiago manda tartaruga gemeno. Não. Vai! Mec, que eu ia ver esse vídeo original, mas não consegui achar não, Beto. Oxi, eu rasco, mec. A situação pior que a tartaruga é esse mesmo? O que? Pior que a tartaruga é esse... É? Ai, caralho, a Rebeca tem... Tia, né? Morreu. Até antigamente. Caralho, né? Que a Rebeca tartaruga tem acontecido há 50 anos? Não, é que não pode. Não podia, né? O que? Não pode falar em live, né? Pode não, Fioc? Pode não. É que morreu. Morreu faz tempo já. Caralho, o Gomes? Não, é que morreu. É que morreu, né? É que morreu. É, né? Se erra, pênalti ali na hora É, ali é mesmo Ali é Entendeu? Quando a Maria tem que esferrar um bagulho É um bote, é um carrinho Ai caralho O bagulho ia dar uma sarrafada logo de fora da área Mano Moleque Não fica falando de tamanho forte não, tá louca Merda, droga aí Os caras pedindo 10 mil e dois gols Calha aqui, pô Hum, fracão Vou fechar aqui Ufff Amor Não sei se tá fechado Porque tá ruim Aí deve ter fechado perto Não alcança O que é isso? Véio Amor Moleque Que pressão Que pressão Moleque Não quer ver em casa Tem burra também Você quer me ensinar mesmo? Eu só tô falando Não é estúpido? Repórter me tirou de burra agora? Isso é meio de burra Eu tô falando Eu já não tinha falado também Eu sei, eu tava fazendo isso Poxa Eu tô falando isso Eu tô fazendo isso Todo um grosso Pega aí, terminada Todo um grosso Eu tô com o Gomes Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É É Caralho Já estava impedido, perdendo Não, não, tudo bem, tudo bem Hum, fudeu, agora fudeu Fudeu Não é, PK Não coloca o pé Putz, só O Thiago manda a Tartaroca Juvena. 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 Não deu, ele corta o cruzamento Seguir Dá pra encaixar o contra-ataque O contra-ataque avança Sai o cruzamento, não deu Tira, meu O Alice Eita porra, fudeu Excelente Se manda Dá pra frente Eita porra Achei que ia ganhar do zagueiro Nem sabia que ia conseguir Boa Eita porra Eita porra Ufa Ai, fudeu Ai, cagou Ai, cagou ali Vamo lá Vamo lá Bate 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 É um pilote Ei, não tem lugar não? Tá bom Parceria forte Parceria forte, moço? Ganhei não, ganhei uma conquista Ah, foi uma conquista? Já viu o novo BTS? Não Bolívia e o Benja, arrastei a vida Pode puxar? Pode, tô aqui já Não sei se eu tiro o Gil Ué, que eu vou tirar os livros do banco um pouquinho Vou botar um maluquinho aqui Fazer um teste Olha só, eu tive uma eventual CPI Porque mais cedo ou mais tarde ela será feita Cada parlamentar aí, cada deputado ou senador Deve saber que mais cedo ou mais tarde Haverá uma CPI pra apurar os erros não só do presidente Mas também de muitos governadores, prefeitos, enfim Hospitais de campanha que foram feitos e desfeitos Valores gastos desnecessariamente Falta de previsão, né? E é por isso que nós trouxemos nosso apoio aqui É o meu partido Eu venho pessoalmente Pra instalação de uma... Não 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 Tá puxando, Flávio? Tá puxando, tá puxando. Vou te mandar. Vou dizer assim. Vê aí. É assim, mano. É assim, mano? É, não coxa. É, não coxa. É, não coxa. Vou te mandar. É tranquilo? É tranquilo. É tranquilo. É, mano, a BQ tem certeza que a gente vem pro lugar sempre. Tu só tá doido de GP2 aqui. Como é que a gente vai servir GF12? A gente vai contratar jogador. Ah, a gente vai contratar em São Paulo, agora eu entendi. Eu vou começar. Ei, a presidência? Seu Raimundo! O senhor tem quantos cento, seu Raimundo? 713 anos, monja. 713 anos. O Tyson assinou pra contrato com o Inter. Quem? Tyson. Tyson? Uhum. Ele ia embora já, por onde foi? Porra, não acha, não é? Vai sentar isso aqui. Não é que ele tudo ensinou então? Aquele no Brasil só vai destruir, vou jogar bem. Não é que ele nesse instante? Não. Não, não. Não, não. 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 Tá fudido o Lopes, o Lopes tá na merda O Lopes tá na merda Caralho Caralho Eu vou cuidar de olho aberto Manda pro Paulo Não, eu cancelei, eu tô desmolando É? Eu tô desmolando Caralho Filha, mãe, bonita, pô Não, bonita, vim, bichinho Vou cuidar, cantando O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é?